Jogada de ontem em Sarandi, a vítima é o garçom Josenir França da Silva, 51 anos. Ele foi morto com vários golpes quando voltava do trabalho. O crime aconteceu na rua Felício Turquino, no jardim Novo Independência. Segundo apurou a nossa equipe, a vítima havia se mudado de Balneário Camboriú para Sarandi há poucos dias e morava na casa de um pastor da igreja dele.